Sabe os conceitos tradicionais do folk, do indie e da UMPB com os quais a gente está acostumado? Coloca todos eles em uma panela, adicione algumas colheres de pop e uma xícara de jovialidade. Ah, muito bom humor também. Depois é só colocar uma pitada assim para temperar de uma suave voz de um ariano. Mas não pode ser qualquer voz não, viu? Porque esse é um tipo de receita que a gente testa, testa, até dar certo. E deu. É o talento e a voz do Rubel. Muito obrigado, Rubel. Muito obrigado. O Rubel estudou aqui na PUC, olha só. Depois ele fez o intercâmbio em Austin, no Texas. E foi lá que você produziu o seu primeiro álbum, Pearl. O que mudou na sua vida, desse tempo da PUC aqui, nos pilotis, para hoje? Eu acho que o que mais mudou é que eu entrei na PUC com um sonho, e hoje em dia eu estou realizando esse sonho, que era o sonho de viver de cinema e de música. Quando eu entrei, ainda era uma coisa muito incerta se eu conseguiria viver disso, se eu conseguiria entrar no mercado, se eu conseguiria ter uma vida confortável, se eu conseguiria realmente exercer a profissão de roteirista e diretor. Ou de músico, que na época eu nem concebia que seria possível, apesar de eu ter uma vontade. E hoje em dia, graças a muito trabalho, graças a o universo conspirando a favor, eu estou vivendo dessas duas profissões ao mesmo tempo, confortavelmente. E você faz uma mistura que te dá um estilo próprio, né? Como eu falei na introdução, é uma receita. E já que a gente está conversando com o dono da receita, com o autor da receita, eu queria saber como que você produz essas coisas. Você escreve as poesias da sua música, ou você roteiriza os seus clipes? As músicas sou eu que escrevo, geralmente sozinho. Tenho algumas parcerias com alguns amigos. Tenho uma parceria com o Carlos Mejoeiro, que é um escritor nesse disco, com o Emicida, com o Rincon, com o Sapienza. E os clipes, eu escrevo o roteiro e dirijo. E geralmente os roteiros eu escrevo em parceria com dois amigos meus que estudaram na PUC também, que estavam aqui hoje, na Casa dos Dois. Que são o Pedro Righetti e a Mayra Mota. E os dois também trabalham como roteiristas comigo hoje em dia. A gente escreve algumas séries na Globo. Então, esse é o meu núcleo, é a minha galera. Legal, são seus amigos. E como seu ascendente ali em câncer, você tem uma cara de gente boa. Parece ser muito família, né? Como que é isso pra você? Em uma das músicas, algumas pessoas até confundem e acham que seu sobrinho é seu filho. Como que é seu núcleo familiar, sua família e sua convivência com eles? Eu sempre, eu cresci num núcleo familiar muito sólido e muito próximo. Eu tive, meus pais, eles foram casados a vida inteira. E eu tive dois irmãos mais velhos. Um 15 anos mais velho e a minha irmã 13 anos mais velha. Que foram de alguma forma como segundos pais e mães. Então eu tive dois pais e duas mães. Que foram meus pais e meus irmãos. E eu tive muita sorte, assim, eu cresci num ambiente de muito amor, muita união. Muita proteção, às vezes proteção até demais. Mas sempre fui muito incentivado a escrever, sempre fui muito incentivado a tocar, sempre fui muito incentivado a fazer filme. Então, cresci no... Eu fui muito sortudo, eu acho, de ter vindo dessa família. Que me deu muito amparo e muita confiança, eu acho, pra poder me arriscar na vida. Mas fala um pouco dessa visão poética que você fez, essa metáfora com o seu sobrinho, você tava falando antes de começar a gravar, né? Sobre a questão do filho, do... Isso. É porque muita gente ouve essa música bem, que eu fiz pro meu sobrinho, acha que eu fiz pra um filho. Porque ela abre essa margem de interpretação, ela fala sobre uma criança que tá distante e que eu não tô podendo acompanhar o crescimento dela. Mas mesmo à distância, eu quero dar alguns conselhos de vida, alguns poucos bons, talvez bons conselhos que eu aprendi errando e aprendendo na minha própria vida. Não deixa de ouvir os discos que eu dei, não perde um bom dia de onda no mar, não deixa de me visitar, seu moleque safado. E você lançou um clipe recentemente, autístico, com Recon Sapiência. Meu nome é Rubel, eu sou músico por acidente e dançarino por vocação. Meu nome é Rincon Sapiência, sou MC de rap e produtor musical também. Como foi trabalhar com ele? Por que o nome também? Xiste. Xiste é uma palavra mais usada em Portugal, que ela quer dizer piada. É uma graça, na verdade. É uma piada, é uma palavra que eu li num texto da Piauí uma vez, sobre a vida e morte. Ela dizia que a vida é um xiste. E essa palavra eu achei muito curiosa. E aí eu dei nome à música de xiste mesmo antes da letra existir. Depois ela acabou fazendo sentido, porque a letra da música fala um pouco sobre a graça e o riso. E trabalhar com Recon Sapiência foi maravilhoso. Ele é um dos maiores músicos brasileiros atuais, um dos grandes letristas da nossa geração. Tá despontando uma carreira maravilhosa aí de 2017 pra cá, ele vem crescendo absurdamente. E é um sujeito brilhante, dança muito bem, como você pode ver no clipe. Ele foi muito, ele foi foda. Não sei se eu posso falar essas palavras, mas... Porque a ideia do clipe do xiste é uma bobagem, né? É uma piada que a gente se coloca numa posição muito ridícula. E o Recon não teve nenhuma hesitação pra aceitar fazer isso, sabe? Ele ouviu a ideia e falou, vamos embora, vamos fazer, vamos ensaiar. E ele sempre abraçou a ideia por completo. Pede em casamento e a gargalhada só me namora É um tormento, ora bolas, tudo bem, uma hora rola E aí sumido, falei pro riso, um inflerte, uma hora cola Corto males como laminas, mas são os males quem me amola Eu não sou virginiano com o Beyoncé, não sou Rickon Sapiens, não sou Rubel Mas também não sei misturar balé, hip-hop, como vocês fazem no clipe Mas eu queria saber mais ou menos como foi que você fez Quais são os passinhos? Eu quero que você me ensine mais ou menos o que você fazia lá no... Então, senhores, se joguem, boa sorte! Boa sorte! Agora foi, tá? Play, roll, produção Agora entrou na letra, a dor, aqui, voltou com o corpo pra cá e abriu a garça Aí jogou a mão pra esquerda, jogou a mão pra direita No que jogar a mão pra esquerda de novo, vai com o corpo todo e vira E cai, assim Entendido Aí depois vem uma parte que vai pro chão, eles rolam Eu acho que não tenho muita habilidade pra isso Você quer fazer essa? Vamos! Não, não é brincadeira Já gostei muito, muito obrigado Foi um prazer Quando que é o próximo show aqui no Rio de Janeiro? Festival Queremos, dia 28 de agosto Na Marina da Glória, com o Rincón Sapiens Com a Xenia França, com o Father John Misty Com o Baiana System e grande elenco Esse é o próximo show do Rio Marina da Glória, 28 de agosto, não percam Tem um próximo clipe já? Tem colégio Que a gente não tem previsão de estreia ainda Mas tá quase pronto Em breve Entendi Nas suas salas de estar Fala de que? Como é que é? Colégio? Adianta um pouquinho pra gente Que eu fiquei curioso Colégio fala sobre... A música é sobre um dia na vida de um colégio de ensino médio E o clipe se passa todo dentro de um banheiro Ele acompanha a jornada de 25 alunos, mais ou menos Dentro de um banheiro É só isso que eu posso falar por enquanto Nossa... Não pode nem cantar um pouquinho? Não Não faz isso Já dancei, já dancei Já dancei Tá ótimo Muito obrigado Foi um prazer Foi um prazer enorme conversar com o Vessor Muito legal Ainda vou voltar pra casa sabendo dançar a coreografia de... Sim, um trechinho Tem que praticar É, eu vou praticar bastante ainda E o riso gargalhou Da dor que se esqueceu Dá pra chorar de rir Quá, quara, quá, quá, quá Eu vou potem Fui Eu vou Me 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 Legenda por Sônia Ruberti